Foi pago via Copom uma ocorrência de aperiguação à atitude suspeita. O solicitante informou que tem um indivíduo colocando peças de moto dentro de um veículo. Estamos indo lá verificar qual é a situação. Minha mão já estava acabadinha, essa moto que você está vendo, minha mão está logo acabadinha, sem embreagem, sem nada, seu trabalho, né, seu, eu já estava pensando a minha filha, seu, certo? Não sou habilitado, entendeu, seu? As caras vêm com o motor aí, seu, com as peças, eu falei que já pisava para essa moto, velho, que isso aqui está no meu nome aqui, atrasadinho, seu, tem 17 mil de mil que a moto, entendeu, seu? Está no meu nome, seu, pode puxar as motores aqui, entendeu? É tudo longe, é papo reto, seu, certo? Eu já estou passando papo. Esse pessoal que trouxe as peças aí, você conhece? Você conhece? Você conhece? Os pessoal? Papo reto, seu, as peças foram logo, falaram que as peças estavam logo na imagem do Facebook do Mark X3, certo, seu? Eu fui lá, peguei logo o Facebook da menina lá de onde eu fico, lá de onde eu fui levar ela hoje, certo, seu? Catei, já vi logo as peças, aí os caras já logo, tipo, meio, já daqui de perto, entendeu? Aí os caras falaram, mano, as motos estão aí, as peças estão aí, você quer quanto, seu? Já logo fiz o peito dos caras, catei o carro dentro da sua casa, de perto. De perto eu tenho um banco, carenagem de trás, pneu, não consegui comprar, que era muito caro, tem motor, motor, tem, senhor, lá no meu nome, não sei de qual que é, mas só para estar encostando isso aqui, tudo reportageado, algo, 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 algo bom não deve ser, entendeu? Quem que mora lá, senhor? Quem que mora, senhor? Mora eu, essa casa aqui do lado aqui, a senhora que mora, a tia que mora aí, eu mando do fundo, senhor. Como as peças não são suças, vai franquear a entrada para a gente dar uma olhada nessas peças, né? Não ouvir, senhor. A gente pode entrar aí para dar uma olhada nessas peças, né? Pode jurar, mas já estou já passando papo já para você, tudo bem, senhor? Já estou passando papo, certo? O motor aí não sei a procedência, estou até, certo, senhor? Estou até com medo desses bagulho aqui, já, senhor, sabe? Fica tranquilo, fica tranquilo, a gente está fazendo nosso trabalho aí, tá bom? É, senhor. Se você não está devendo nada, você fica na paz, mostra o que você tem para a gente, a gente, não tem a gente que faz, tá bom? Aham, valeu, meu. Se você quiser entrar, pode entrar para o meu lado, até. Pode ficar tranquilo. No momento, teve uma denúncia de um indivíduo que estava desmontando uma moto dentro de uma residência. Posterior, uma segunda denúncia que ele estava transferindo essas peças para dentro desse veículo aqui. Então, a princípio, os policiais estão averiguando o veículo e, posterior, ele falou que vai frente a entrada para a gente ter acesso a essas peças que estão dentro da residência. O que está lá dentro da casa, agora? Agora, ninguém, senhor. Ninguém? Então, vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisa de errada nessa casa? Tem arma, droga? Não, não tem. Não tem? Pode colocar o reto de droga que você está falando mesmo, só uma baseada ali, senhor. Beleza. Só uma maconha, entendeu, senhor? Aguarda aí. Vamos mudar a numeração desse motor aí. Entendeu, senhor? Tem umas peças ali também, ali, ó. Ali. Que a tu já passou de amontar nessa moto aí, senhor. Está parada a maior cota, senhor. E esse motor aí? O quê? Esse aí está no meu nome, senhor. Esse motor. Eu já ia rogar a briga, senhor. Já parou a montar já logo no dentro do outro. Entendeu, senhor? É um camoto que eu tenho já para ganhar dinheiro, sabe? Ah, isso, entendeu? Se for, só um leva a ela, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Tá bom. E esse quadro aí, mano? Que quadro, senhor? Quatro? Tem uma balança ali. Balança? Vamos lá, cara. Não, tem só umas peças só que eu já estou nessa moto aí, senhor. Pode dar, viu? A única coisa que tem de agravante que deve ser só isso, não estou, senhor. Que eu nem sei a barra que fosse, não é só isso. Só, não sei, senhor. Como que é isso? Qual o valor de mercado no motor DC? Não vi. Quanto custa o motor DC? No motor DC aí, não, quanto você pagou? Não, não sei, senhor. O Exo era uns R$2.800, senhor. R$2.800, senhor. Você pagou R$1.000 em tudo isso? R$2.900. Paguei R$1.100, senhor. Tá bom, senhor. Tá bom, senhor. A minha já estou estourada, ela baixa. Mas veio nesse kit aí que você comprou? Não vi. Tá tudo nesse conglomerado de peças que você comprou? Então tá bom. Escapamento. Faz tempo que você trabalha com esse negócio de entrega de comida ou não? Transparência, senhor. Tenho uns sete anos, senhor. Comecei com essa moto aí, ó. Já tá seis anos no meu nome, senhor. Essa moto aí. Atrasada. As motes é tudo de longe. Somaré, Pinheiros, Osasco. Tudo, senhor. Entendeu, não? Tá até meu telefone aqui em cima, aqui, ó. Com as corridas, todas as que eu até te mostro. Entendeu, senhor? Papo reto, senhor. Entendeu? Essas peças aí de moto, senhor, não tô sentindo essa madrugada, senhor. Essas peças aí, ó. Vocês iam vir aqui. Não iam ter nada, senhor. Tô sentindo essa madrugada, mano. Essas peças aí. Você fala que era essa ****, senhor? Você já tá abrindo a minha? Tá de ****. Tá a minha lá, igualzinha a minha lá. Falaram que só esse... Falaram que só esse motossauro aqui vai ter que abrir os dois juntos e as peças já tem que jogar. Pra usar meu número. Porque meu número vai ter meu nome nesse vídeo. Tá sabendo? Não tem nada. Exato. E o meu motossauro já era o meu número. É o seguinte. Virei encosta aí. Explica o que aconteceu. Papo de homem. Você ficou de boa até agora? Vou te explicar o que aconteceu. O escultor aí é roubado de ontem. Viu? Você viu o que você faz isso? Não, mano. Olha lá. Você comprou um negócio, meu. Vale dois contos. Você pagou um barão em tudo isso, mano? Isso não, né, mãe? Você é louco, senhor. Então, vira de costa aí na moral, hein, meu. Vai levar, senhor? É lógico que eu vou levar. É roubado, mano. É moralzinha. Vamos lá. É, tamo... Pago de homem. 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 Não, pago de homem. Pago de homem na cabeça. Pago de homem na cabeça. Pago de homem na cabeça. Eu vou te ver, eu esqueci, senhor. Eu sou teu filho, mano. Fica na boa aí, meu. Pô, tem problema não, senhor. Você é louco, senhor. Pô, eu tenho uma filha, mano. Você é louco. Pô, me atrasaram, tio. Você é louco, senhor. Pô. Agora, senhor. Papo é, senhor. Agora, senhor. Agora o motor é roubado, meu. Eu fiz em que, senhor? Se a vítima te reconhecer, você vai cair como roubo. Se não te reconhecer, você vai cair como receptação. Ai, louco, senhor. Como assim, receptação, senhor? Receptação de produto roubado. Não tá dentro da sua casa? Tá dentro da sua casa? Você não falou que comprou? Acredito. Você não trocou ideia com nós lá fora? Falou que comprou? Não, 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 senhor. Então pronto, meu. Estava em patrulhamento. Pelo copom caiu uma averiguação de atitude suspeita. Informava aí que o indivíduo tava colocando peças de moto dentro de um veículo. Chegando no local, abordamos o indivíduo. Ele franqueou a entrada na residência dele, informou que havia comprado peças na data de ontem. Consultamos via copom a procedência do número de motor na qual tava dentro da residência dele. Esse veículo contou como roubo na data de ontem. O indivíduo e as peças vão ser levadas à delegacia de polícia e para as demais providências de polícia judiciária. Perdão. Abertura. 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 Obrigado.